E aí galera da VGBR, tudo beleza com vocês? Aqui fala o Davi, e hoje eu trago pra vocês um quadro um pouco diferente, que é chamado Reagindo a Revistas, né? Não tem nome na real, só vou reagir a algumas revistas antigas que marcaram a época, né? E essa que eu trouxe pra vocês hoje, é a Super Game Power edição número 25 de abril de 1996. Eu escolhi ela porque era uma edição icônica pra mim, tá? Eu lembro muito bem de ter comprado ela. Acho que eu comprei todas na época, mas essa aqui é uma que eu lembro muito bem, porque tem essa capa aqui do Killer Instinct. E eu vou reagir aí com vocês pra gente ver como é que eram as coisas na época aí. Já perceba essa capa, né pessoal? Muito zoada com esse personagem aqui, eu acho que ele é o Tusk, se eu não me engano. O que que temos nessa revista, pessoal? Temos o especial do Ultra 64, que tá minha cara na frente, vocês não conseguem ver. Golpes de Killer Instinct 2 e Ultimate Mortal Kombat 3. Detonados, Thunder Strike 2, detonado pra Thunder Strike, mas tudo bem. E Guardian Heroes do Saturn, né? Uma edição de aniversário, né? Que você pode ganhar um pôster da Marjorie, né? Marjorie Bros. Né? Vamos lá, temos aqui pra ver, como você pode ver, temos uma propaganda, né? Propagandas, como passar a mão na bunda do The Flash e não apanhar, né? Beleza, por que que é querer passar a mão na bunda do The Flash, né? Vamos lá, é anos 90, coisa linda, né? Aqui temos o Summary, tá, pessoal? Mas vamos passar aqui rapidinho, né? Que a gente vai ver. Cartas, né? As cartas são sempre muito carismáticas, respondidas pela Marjorie Bros., pelo Bill Games, né? Bill Games era um cara que trabalhava lá fora, com certeza. Falando um pouco do Ultra 64. O Lord Matias respondendo algumas cartas também. Temos o nosso querido Bebetinho. O Marcelo Kamikaze. O Akira e agora, que corrige as mancadas das edições anteriores. Eu achava legal esse personagem aqui, porque a revista acabava admitindo que tinha um monte de problemas, né? Ah, que saudade, sabe? Faz aqui as artes, né? Alguns desenhos bem legais. Esse da Kame aqui ficou bem legal. A maioria é meio tosco mesmo, né? Mas tem desenho muito melhor do que eu. É interessante. O do Máscara aqui também tá legal. Vamos lá. As cartas, né? Propriamente dita, né? Vamos ver se tem alguma pergunta... Ah, tinha uma sessão de perguntas de meninas, né? Que faziam o chamado de Rosa Choque. Perguntavam, né? Falando... Perguntando pra Marjorie Bros, né? Sobre algumas coisas, né? É bem engraçado. Vamos dar uma olhadinha nos classificados, pessoal. Que eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Vamos ver os tipos de propostas indecentes que eles faziam. Troca um 3DO com 36 CDs por um Neo Geo CD. Eu tô impressionado de ter muita gente com 3DO aqui, inclusive. Olha, vem num 3DO com dois controles, três CDs, três CDs bons, né? Tirando total Eclipse, né? R$ 460,00. Isso aqui era muito dinheiro na época. Vendo também o SNES com dois controles por R$ 120,00, né? Era um pouco melhor, né? Caríssimo. É caríssimo. Circuito Aberto, pessoal, era uma parte da revista que falava sobre as novidades, né? E aqui falando um pouco do Final Fantasy VII. Olha que interessante. E ainda fazer pouco mais de um ano pro lançamento do jogo, né? Então, o jogo, né? Já é sabido que ia sair para o Playstation e aqui mostra algumas imagens. Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente não tem nada, assim, de muito... De ônibus que não foi usado na versão final, né? Bem que essa imagem aqui da cidade com o Cloud aqui tá meio esquisito, né? Tem algumas coisas meio esquisito, né? Close de Cloud, né? Com A, né? As batalhas prometem animação, descansa em um barzinho futurista, né? Cena de Cloud e sua turma visitando uma cidade industrial mecanizada. A Square mostra que é animal também nos polígonos. Os gráficos são impressionantes. Só que o jogo aqui não tinha nada poligonal além dos personagens, né? Muito engraçado. Aqui mostra um console da Mac, né? Chamado de Piping. Poucas pessoas conheciam. Os cartões do Disney ficam mais baratos, né? Eu acho que porque o videogame já tava acabando, basicamente, por causa do Nintendo 64. Os cards do Arcade, né? Bem legal. E aqui o especial do 64, gente. Muito má, acho que era por isso que eu lembrava, né? Aqui tem até um advertisement, né? Do videogame, né? Falando aqui, ó. On September 3rd, Dinosaurs Will Fly. Dia 30 de setembro, os dinossauros irão voar, né? Propaganda do Nintendo 64. Algumas especificações técnicas, né? Muito legal, né? Controle que marcou bastante também a indústria, né? Com essas pegadas malucas aqui. Direcional, show de precisão digital, né? Controle era promissor, né? Falando dos cartuchos, do tamanho dos cartuchos, né? Que eram cartuchos que podiam ser bem grandes e acabou que não foram, né? Ah, bem legal. A gente falando um pouco do Zelda. Esse Zelda aqui é antigão, bem bizarro, né? O game está parecido graficamente com Alone in the Dark. Aqui uma propaganda, uma imagem de Body Harvest, né? O jogo que era da... Ia se tornar a Rockstar, né? Esqueci o nome da empresa. GameC, DM... A empresa, sim, que fazia esse jogo que era mapa better. Era bem legal. Kirby Ball 64, acho que foi cancelado. Clear Extinct 2 virou Clear Extinct Code. Ultimate Mortal Kombat 3 não foi lançado, foi lançado o Mortal Kombat Trilogy. Fallout Wing 64 também foi lançado, foi um jogo de lançamento. Bug e Bug, eu não faço a mínima ideia do que seja, mas não foi lançado esse jogo. E GoldenEye, né? Que na época era pra ser um jogo tipo Rail Shooter, né? Ainda bem que mudaram. Star Fox 64, né? O jogo que foi lançado e foi um dos melhores jogos do jogo, do videogame. Aqui o Mario Kart R, né? Que foi... Quem está o Mario Kart R aqui? Mario Kart 64 aqui. É aquele aí agora, vamos corrigir essa bagunça, né? Shadows of the Empire, jogão, jogaço de Star Wars, né? Jogos da janela de lançamento do console. O Mario Kart 64, né? Que lançou com videogame, excelente jogo. Wave Racer, né? Chamou o Wave Race na versão final. Quake. Pô, esse jogo demorou pra sair. Dois anos. Depois mais alguns jogos aqui, né? Vou fazer um... Uma... Uma... Olhar alguns jogos aqui pra ver o que dá pra gente falar sobre eles, né? Ah, tá, era DMA Design do Body Harvest. Turok, que acabou sendo lançado, foi um jogo muito bom. Frozen Essay não ficou tão legal. Doom 3 não saiu pro 64, foi sair só nos anos 2000. Pilotwings é Top Gun New Adventure, não faço ideia do que seja, não saiu também. Red Bar... Nossa, quantos jogos cancelados, gente? Red Barrel da Sierra, acho que esse jogo saiu só pro PC. Creator também não saiu da Nintendo. Bug Bug, como eu falei. Robotech Academy. Eu acho que tem um jogo japonês de Robotech. Monster Dunk, que é isso aqui, um jogo de basquete. Ken Griffin Jr. Baseball, esse jogo eu acho que saiu, tá? Jogo de Baseball. Heroes of the Empire, FIFA Soccer saiu também. Mario Kart, Mario 64, Safox, Kirby Ball, Blast Dozer. Será que era o Blast Corpse? Era, né? Zelda, Winnie Green's Rock saiu. Teste jogo saiu. Ace Driver da Nanko não saiu. Acho que a Nanko quase não lançou o jogo pro console. Mission Impossible saiu em 98. Soul Storm não faço ideia do que seja. Alien Trilogy também não saiu. Saiu para os consoles de 32 bits. Quake saiu, né? Como eu falei pra vocês. Stacker, não faço muita ideia do que seja. Não saiu. Fear também não saiu. Prey também não saiu. Dawn Quest 7 não saiu. Esse jogo saiu para o Playstation. Donkey Kong Country 3. Meu, lista oficial da onde, né, gente? Que uma loucura. Dead NFL Football também. Acho que a EA não lançou nenhum jogo para o Nintendo 64, né? Muitas coisas foram mudadas. E aqui tem uma propaganda do Neston, né? Uhul! Inventiu, mano. Vamos ver as estreias, né? Acho que jogos de fato, né? Sonic Fighters, né? Acabou fighting Sega Sonic, né? Um jogo que saiu muito mais... Sei lá, mais bonito que isso aqui. Jogo horrível. Virtua Fighter 15 eu gostava bastante. Que saudade desse joguinho. Era legal esse joguinho. O joguinho Virtua Fighter com personagens cabeçudos. Isto é Zico? Não sabia que era o jogo do Zico. Ganda, né? Um milhão de Ganda. Saiu um Ganda por dia naquela época. Dragon Ball Z. Eu acho que esse Dragon Ball aqui é o Dragon Ball Z Legend, se eu não me engano. O Fire Emblem. Naquela época eu acho que nem sabia o que era o Fire Emblem, o Fire Emblem 2. Mais um jogo que não saiu em inglês, provavelmente. Grievous Deluxe Pack, né? Legal esse aqui. Esse pack do Grievous era muito bom. Eu lembro dele, né? Videogames, né? Da época, né? O Saturn, o Playstation e o 3DO, né? Treasure Hunters G. Legal. Esse joguinho aqui era bem legal da Square. Potter Tune GP2, pra quem não sabe, esse aqui foi o primeiro jogo da Polyphone Digital, que é conhecida pelo Gran Turismo. Goemon do Playstation, que eu não lembro qual que é, mas não saiu em inglês. Puzzle Bubble 2, clássico. The King of Fighters 95. Legal, gente. Isso aqui, se não me engano, foi o primeiro jogo que usou o cartucho de memória ROM. Home. Depois teve o de memória RAM. Street Fighter Zero 2. Poxa, eu não tinha nem saído em... Ainda pros arcades, né? Cara, que legal. Eu lembro dessa imagem do Zangief aqui, com o Sagat. Achava os gráficos muito lindos. Eu amo esse jogo. Esse jogo, pra mim, é o melhor jogo da série Zero. Siberian, é um jogo que eu, na época, queria muito jogar, mas depois eu descobri que é um... Basicamente, um full motion. Propaganda... Ah, isso aqui é legal de ver, gente. Nossa, como o tempo mudou, né? 100 reais, o International Super Assassin's Ark Deluxe. Chrono Trigger, 109. Gente, isso era tanto dinheiro. Olha só o Saturn. 660 reais naquela época, gente. Era muito caro. Meu Deus do céu. Mas tem umas preciosidades aqui. O Playstation. Ah, eu ficava babando muito nessas telas aqui. O Nomad, né? O Nomad está aqui. Ela está bem cara. Legal. Mystaria. Esse jogo eu tinha. Um jogo tático de Saturno, Mystaria. Acho que o jogo tinha um outro nome. Ah, não lembro o nome que ele tinha, mas tinha outro nome em outras regiões. Ah, Mortal Kombat 2 saiu pro Saturn nesse ano. Demorou, hein? Pô. Acho que ficou um bom porte, né? Esse aqui, Twinbee Deluxe Pack, né? Jogo da Konami. Twinbee, bem clássico, né? Primeiro que temos aqui, Hermie Hopperhead. Meu Deus, o que é isso, gente? Então é legal voltar pra serviço pra lembrar. Interessante. Não lembrava, né? Pra variar, né? Notas altíssimas do jogo. Isso aqui. Brain Dead 13. Mais um jogo de adventure. Da Red Soft. O que tem mais aqui embaixo? Psychic Detective, né? Pô, ainda tinha jogos de 3D, ó, gente. Que legal. É, o motion video pra variar um pouco, né? Romancing Saga 3 para o Super Nintendo. Que legal. Teve uns gigantescos da Super Game Power. S.O.S. Sing or Swing. Não lembro desse jogo que eu joguei. EZ's. EZ's é só o nome do jogo? EZ's The Quest for the Olympic Rings. O jogo das Olimpíadas. Ou é oficial, ou é coincidência, né? Ou outro. Oh, Fantasy Star 2, né? Aqui até o Kamikaze fala que não é uma sessão flashback, né? Mas é porque o jogo foi lançado em português, né? Bem legal. Bem legal mesmo. Bom. Foi tão bom. Uma propaganda de coisa, né? Aquilo é Instinct do Game Boy. Essa versão aqui acho que ficou bem bacaninha. Pro Games, né, gente? EZ's The Quest 2 do Arcade. Esse jogo é lindo. Eu jogo bastante no Xbox. Vamos ver o que tem aqui. Os golpes, né, gente? Eu acho que é basicamente isso. Golpes e golpes. Ah, tem a sessão de corrida. One Undead Heat. Jogo no estilo... No estilo... Hid Racer. Não tem nada a ver, né? Parece um jogo mais parecido com... Ah, uma corrida genérica. Estúdio pro americano. Jogo de... De... Acho que é isso, pessoal. Né? Acredito que isso aí é um pouco da revista. Vamos voltar lá pra capa dela, né? Pra ir... Ah, eu vou ver se tem mais coisa pra baixo. Ah, não. Tem mais coisa aqui, ó. Ah, é também golpe, né? Algumas coisas. Nada demais. Do lado do jogo inútil lá. Já uso de PC. Bem bacana. Legal. Uma edição bacana. Uma edição memorável. Tá, pessoal? Não sei se vocês também gostam de revistas, assim. Mas eu acho muito legal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Que eu fiz para os nostálgicos por revistas. Se tiver alguma revista que vocês queiram que eu faça uma cobertura, é só falar. Tá bom, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o meu react de lembrar da revista lá de 96. Já faz tempo. Beleza, galerinha? Aquele abraço. Até a próxima.